O time da R&R Queiroz é o primeiro campeão, eles vencem a RPL Brasil, respeitem o Rei, King of the King, chora a minha barulha da Banquee, o Rei está surgindo, o novo Rei da RPL Brasil, pra conquistar o mundo! No M1 eu era novo do jogo, mas eu vi que o nosso cenário era muito fraco, a gente não teve um bom desempenho. No M2, nosso cenário ainda era fraco, mas a gente conseguiu jogar um pouquinho melhor. Eu acho que a sensação de ter visto o M1 e o M2, eu levei mais como uma coisa que me incentivou. Eu levei mais como um incentivo. Veio o pessoal jogando, veio o Luiz solando os caras e tal, e dava a vontade de querer estar aqui e fazer melhor, fazer bonito. E agora estou tendo a oportunidade e espero que a gente vá bem longe. Quando eu estava no palco do Mundial, foi quando eu realmente entendi o que era representar o meu país. O momento mais orgulho da minha carreira foi quando a gente ganhou na fase de grupo da UNIC Indonésia, a gente ganhou uma partida deles, ali eu vi que o nosso time e o nosso cenário poder evoluir muito. Eu não diria que eu estou completamente satisfeito, eu só estaria se eu tivesse ganhado. Então, acredito que com a saída do Prime e do Mike, o time está cada vez melhor, porque a gente treinou muito durante esse tempo. E acredito que o Brasil está cada vez mais forte no cenário de Mobile Legends e a gente vai conquistar bastante coisa durante esse M4. Eu acredito que a nova equipe tem vindo bem, a gente está criando sincronia, esse ano a gente conseguiu treinar bastante junto. E com esse bootcamp de agora, espero que a gente consiga chegar bem forte para o Mundial. Ah, o time com o Gusta e com o Sagan melhorou muito. Acho que são dois players que só acrescentaram no nosso... Nesse momento é Trumbo! A gente tem muito mais vontade, a gente joga com muito mais objetivo e a gente está sempre melhorando em cada partida. E aqui a gente conseguiu ganhar as duas MPL, o Latam, então a gente está muito feliz. A gente chegou aqui prontos, creio eu, mas aqui é outra história. Tem muita coisa para melhorar, vai ter mais sacrifício ainda, vai ter que se esforçar mais e mais, mas eu acredito que a gente vai se dar bem. A gente foi treinando e cada vez mais um obstáculo, um desafio para mim também foi me mostrar ser muito bom, porque querendo ou não todos os antigos players participaram do M3. Eu era muito novo ainda no competitivo de Mobile Legends. Sobre a América Latina e as outras regiões, acho que a maior diferença, com certeza, é o tempo e a experiência competitiva que eles têm. Conseguem jogar um servidor com outro, como Filipinas e Indonésia, Indonésia para Malásia, eles conseguem jogar juntos, treinar. E eles treinam, acaba que o ano inteiro juntos e a gente do Brasil só consegue treinar com o Brasil e para treinar com eles a gente tem que vir para cá. Eu acho que após o investimento da AIQ, a gente mudou bastante a nossa forma de agir, tanto no jogo quanto fora, porque eu acho que era um sonho individual de cada um fazer parte de uma organização tão grande e fazendo parte, consequentemente, melhorou o desempenho no jogo, porque tinha mais foco, mais ajuda financeira, mais ajuda estrutural como a GH. Tentar fazer melhor e agora conseguir oportunidade, eu quero muito fazer isso dar certo. Acho que a nossa expectativa e é o que queremos é mostrar que o Brasil, sim, tem nível para competir e com certeza ganhar o M4. Eu sei que não vai ser fácil, nada nesse caminho foi fácil e acho que é isso, mas a gente tem uma expectativa muito boa. Eu sei que talvez não aconteça o que queremos, mas vamos lutar para acontecer. Se a gente usar a cabeça para jogar, a gente consegue ganhar de qualquer time, eu queria renovar isso. Ganhar talvez um time da Filipinas ou da Isonésia, estava ótimo já para a gente. Eu acho que a palavra superação é superar os anos anteriores, superar as conquistas que a gente teve, é superar os últimos anos, os anos anteriores que o Brasil foi para o Mundial. Eu quero também me superar, superar meus oponentes. Seu objetivo é que a gente consiga se sair bem melhor do que foi nos anos anteriores. Acho que as nossas expectativas e metas agora para o M4 são as melhores. Querendo ou não, todo time vem para cá para ser campeão, para disputar o título, com certeza. Mas caso a gente não chegue, no mínimo que a gente quer, ter o reconhecimento do Brasil em si, do nosso competitivo, da nossa MPL. A expectativa é ganhar, acho que essa é a de todo mundo. E meu objetivo é conseguir jogar de igual para igual com os melhores joguinhos do mundo. São boas, eu acho que a gente consegue desempenhar melhor do que ano passado. A gente vai estar pronto para enfrentar qualquer desafio, fracassos e possibilidades. Desculpa, tchau, tchau.